É pênalti, é pênalti. Agora é pênalti. Eu pensei que esses dias, nesse momento, era ali, mas não foi. Ali foi falta. Agora cá é pênalti, ó. Se liga, se liga, galera. Se liga, galera do YouTube. É pênalti. Vamos nessa. Aí bateu. O juiz apitou. O juiz apitou. O juiz apitou e... Gol! 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 Oh! Esqueci de parar. Eu esqueci de parar, galera. Eu fiquei tão emocionado com um gol que eu esqueci de parar. A mulher não bate na minha careca aqui. Eu tava até agora gritando gol. Jesus! O jogo, ó. O jogo já começou de novo. Eu já tava gritando gol. Olha lá. O jogo de novo, ó. Eita, eita. É, ó lá, ó. Se liga. O goleiro pegou a bola. O goleiro tá seguro na bola. O goleiro jogou a bola. Não sei pra quem. Pra camisa 26. Camisa 26 jogou lá pro meio do campo. O outro sentou-lo a cabeça na bola. Ó. Aí tá uma briga danada ali. Um pega, outro pega, outro chuta, outro joga. E lá vai. Ó. É, ó. Aí, volta, hein? É, ó. Ó, Padiola. Aí, Padiola. Você tem que vir aqui, ó. Em Tobiara. Olha o seu parceiro, Bruno Henrique. Você fica só tirando foto aí com o Bruno Henrique aí em BH. Vem aqui em Tubiara também, ó. Vem aqui no JK. Ó, ó o gol. Ó o gol. De novo. Gol! Agora eu vou parar porque se eu gritar muito gol, eles faz outro de novo e eu não pego. Foi impedido? Impediu, gente. Impediu, galera. Impediu. Impediu. Agora eu não entendo esse negócio de impedimento quando é falta. Eu só sei quando a bola balança a rede e eu sei que é gol. Pronto. É isso aí. Acompanhe o jogo. Aí vem a bola. A bola, ó. Ó, procurando eu, ó. A bola me procurando. Não vou, não. Por que a bola só procura o melhor jogador, hein? Umas quatro vezes já veio na minha direção aqui, ó. Mas não vou, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não estou preparado hoje. Porque eu estou de sapato social, ó. Ó, tá vendo? É, de calça, calçadinha. Então eu não vou, não vou. Deixa para outro dia. Outro dia eu mostro o meu talento. Entendeu, galera? Acompanhe, deixa seu like, deixa seus comentários. Quem ainda não estiver inscrito, se escapa. Acompanhe o meu talento. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E Tubiara, Goiás. Diretamente Tubiara, Goiás. Foi pênalti. Aqui no estádio JK. Foi daqui que saiu o grande jogador, Bruno Henrique. Eita potência. Deu falta. Ah, deu falta, foi? Que decepção. Deu falta. Mas eu vou acompanhar essa ponta aqui para vocês aí. Mostrar em primeira mão vocês aí do YouTube. Se liga no movimento. Lá vai, lá vai. Posicionou a bola. Posicionou a bola. O juiz apitou. E foi o quê? Para fora. Para fora. Já era. Oh, potência. Olha lá. Sinhar, sinhar é o ódio. Lá vai. Lá vai. Vamos embora. Vamos pegar outra. Vamos pegar aí outra. Exclusivamente com... Galera. Olha lá. Ali é a bancada. Ó. Ali estão a bancada. Tá vendo? Aqui embaixo, aqui onde fica essa... Essas coberturas. É onde ficaram... Onde ficam, né? Os pessoal. Os jogadores que fiquem esperando suas vezes para jogar. Presta bem atenção. Eu estou muito emocionado, né? Por estar fazendo esta filmagem hoje. Domingão, dia 4. Eu fui convidado. Esta é a lista. Eu fui convidado pelo jogador Elianque. Elianque. Inclusive, o Elianque está seguindo aí, né? No meu canal no YouTube. E ele é, né? Como eu falei aí em um outro vídeo. Eu tenho um vídeo falando aí. É um artilheiro. Então, acompanhe aí, meus amigos. Não deixe de... Você que ainda não está inscrito no canal. Deixe... Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seus comentários. Tá bom, galera? Olha só que maravilha. E o bom que... Esse domingão, ontem, deu um chuvisco aqui esses dias. E aí, está mantendo... Está mantendo a grama... Como se diz? Verdinho. Isso aqui lota, viu, galera? Mas, como eu falei. Hoje é um início. Hoje nós estamos no dia 4 de outubro. Portanto... É o primeiro jogo. É o primeiro jogo aqui no estádio JK. E este é o primeiro. Então, tem poucas pessoas, poucos torcedores. Mas, quando o negócio se evolui aqui... Isso aqui lota. Isso aqui lota. Não tem nem espaço para ninguém ficar em pé. Isso aqui lota. Está certo, galera? Então, lembrando que estou no estádio JK. Eita, eita, eita. Maravilha, né? Lá, eita, eita. Ali tem já outros jogadores se aquecendo. Lá está... O Elian aqui. Olha ele aqui, olha. Quer ver, galera? Deixa eu pontar o dedo. Aqui. Só ali não aguarda. Aqui, ele dá o Elian aqui. Né? Show de bola, né? Não se liga. Galera, galera, galera. Aqui, olha aqui. Né? Ele já... Teve aí. Ele já foi realizado dois... Dois jogos aqui no estádio JK. Agora vai ser realizado mais um jogo. Depois dessa epidemia. Ele foi em Pará, porque... Estádio dois anos. Dois anos. Antes da epidemia já tinha já... Aí, agora esse é o primeiro jogo. Depois de dois anos. Aí, estádio JK. Diretamente de Itumbiara, Goiás. E tem topo, tem que ter forte. Está... Quero mandar alô aí para essa galera aí. De uma ilha, acho que ele está muito... E precisa ficar rolando. Já gostou de Itacoa, Valência, Couturro. Bar do Chubatú, Bar do Chubatú, da Conceição, Cachaprego, Mar Grande. Galera maravilhosa. Galera aqui de Itumbiara. Forte abraço para a galera de Itumbiara. Louvinhos. Né? Galera aí de Cachoeira do Nado. Bom Jesus de Goiás. Buriti Alegre. Centralina, Marapurã, Minas Gerais. Forte abraço para a galera maravilhosa. Eu sou daquela pessoa que eu mando alô a todos. Em todas as cidades. Forte abraço para todos vocês. Se você não estiver ainda inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa seu like, seus comentários. E o lindo avó agradece. Estamos juntos e misturados. Diretamente aqui do estádio JK. JK, é o JK. O sol aqui está quente. Não está brinquedo. Não é brincadeira. Não dá pena, viu? Não dá pena. Seguir vestindo, acompanhando aí. O estado é grande aí mesmo. Vai, galera. Tá bonito. Eita, o sol esquentou. É isso aí, galera. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Galera. Galera é o seguinte. Depois de umas filmagens aí, como eu falei para você, lá no estado do JK. Aí passei por aqui, pela beira Rio, né? Para tomar essa aguinha de coco aqui no trailer do Sassá. Sou maravilhosa. Pessoa bacana. Né? Então, agora chegou a hora de comer, sabe o quê? A carne. A carne do coco. Muitos chamam castanho, mas eu, baiano, chamo carne. Beleza? Então, ó. Se diga aí, ó. Se diga, acompanha a minha companhia aí, ó. 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 Vamos nessa. Isso aqui, né? Um. Olha que maravilha, ó. São três cocos. Um. 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 Tá uma delícia. Um. 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 meu amigo Edvaldo cheguei aqui você vai ver aí na filmagem o Sassá com o seu adesivo do barraco móvel ali no freezer dele rapaz top chique demais galera são três cocos agora fica com Deus e eu vou comer esse coquinho aqui valeu até mais o 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 Tchau, tchau.